Essa é a lista que eu tô pensando, né? Ela tem Rissin e Guanar. Quando uma criatura morre, seja a minha ou do oponente, eu posso dar um de dano no jogador ou Plane Nauta. Então a ideia é ganhar de Tron. Tentar, né? Que é difícil ganhar de Tron. 4 Bone Picker, 3 Snowfault, 3 Trastic Sleep, 8 Pântanos, 2 Montanhas. E é isso. 2 Bogardan, 3 Manas, 2-2, sacrifica uma criatura. Até o final do turno ele vira um dragão, 4 barra 4, com ímpeto e voar. Não tô muito confiante no Bogardan, mas enfim. Como se traduz para o inglês? Português é melhor do que inglês. Portuguese is better than English. Foi mal pelo trava-língua. Larissa Rasegal, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, tudo suave. E contigo, como é que tá? Vamos então pro sorteio, pessoal. Se alguém quiser virar sub aí, tem 30 segundos pra virar sub, pra poder participar do sorteio. Então, aqui, deixa eu abrir aqui. Então tem 51, ó. Vocês podem até checar o nome de vocês aqui, né? Tá todo mundo, tá todo mundo. Aqui, tá todo mundo, ó. 59 pessoas, se quiser depois ver se eu... Deixa eu aumentar o número da fonte aqui. Opa! Flicou aqui. Como é que aumenta o número de fonte? 18. Tá, beleza. Agora sim. É, planilha não é o meu forte. Então um desses 59 aqui vai ganhar o sorteio, tá? Então vamos abrir aqui o sorteador. Olá, pessoas maravilhosas. Aqui o pessoal está de pau perfeito. Exatamente aqui, mano. Esse é o lugar. Eu posso escrever português, mas eu entendo. 10 sources of red sounds a bit low. Yeah, you are right. Eipa! 19. You are right. That's what I was saying to him. It's a bit too low. I think you need more red sources. And they are extra important because you need they very fast because of the of the removal. You have terminate and lightning bolt. So you need to have this red mana early. Então, a pessoa que que mandou o Hactus precisa da mana vermelha rápido. I have changed my name to win that game. Ok. Vamos ver. 1 a 59. Vamos ver então. Ó. Tensão aqui. Eu vou fazer uma de João Kleber agora. Quem ganha esse sorteio, pessoal, é importante eu falar aqui senão o pessoal não vai saber. Quem ganha esse sorteio vai poder me pedir um deck. Vai poder... Ó, prestem atenção. Aprendo mais inglês com o verbo que fazendo o Open English. Very nice. Professores americanos, 24 horas por dia. Tá, pessoal. Deixa eu... Eu tô me desconcentrando aqui. Quem eu sortear aqui vai poder escolher um deck que eu vou jogar uma liga essa semana. Talvez seja amanhã. Mas se a pessoa não tiver online agora, não tem problema. É só ela me falar depois. Eu voto pela stream ser toda em inglês. Ok, né? Popper em inglês. 23. 23 que é o meu número da sorte. Olha aí. Vamos ver quem que foi o número 23. Tan, 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 tan. 23. Ronaldo Bileschi. Grande. Que não... Não sei se ele tá vendo a live, mas ele é um padrinho do canal. Então, é isso. Ronaldo Bileschi pode escolher um deck pra que eu jogue uma liga Pauper essa semana. Eu vou falar com ele depois. Carai. Ok. Então, vamos lá. Vamos sofrer agora com o Hack dos... Ronaldo Bileschi. The winner. Nem pra ser o 24. Era tu o 24? Thiago Costa. Boa. Por pouco, hein, mano. Então, tá. Eu vou colocar pra gravar aqui. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber. E vocês estão vendo aqui uma live que, na verdade, eu vou ter que começar de novo. Porque eu peguei o layout errado. Não, acho que esse layout tá bom aqui. Beleza. Vamos começar de novo, então. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber. E dessa vez vamos jogar uma liga pauper com o Hack dos Aristocratas. Uma liga com uma lista, melhor dizendo, com uma ideia que eu tenho pensado. Que é utilizando o Bogard and Dragonheart, o Maguar Marshall e o Hissinguanar como cartas vermelhas ao invés das builds mais tradicionais, pretas e verdes. Principalmente por causa do Maguar Marshall que talvez seja a melhor criatura pra ser sacrificada do pauper porque quando ele entra no campo ou morre tu cria uma ficha de Goblin 1 barra 1 ou seja, se tu sacrificar ele tu consegue fazer 3 sacrifícios com ele o que é muito bom. Tu consegue deixar só ele e o teu Carrion Feeder ficar 4 barra 4 o que é muito importante. E também o Hissinguanar tem o seu papel aqui no deck já que quando uma criatura morre tu pode fazer com que ele dê 1 de dano no jogador ou Planinauta alvo. Então tu consegue matar o teu oponente mesmo se ele tiver uma Prismatic Strengths não, Prismatic Strengths não, mas se por acaso ele tiver uma um Fog, uma Paz Momentânea ou um Stone Horn tu pode jogar em volta disso. E o Adepto Terra tá dando um Ride que eu até escrevi errado Rise com 3 pessoas. Então, muito obrigado Adepto Terra. Eu estava tentando não falar muito inglês, mas você só fez-me falar um pouco mais de inglês. Você deve traduzir seus vídeos em inglês também. É muito trabalho mas pode ser uma boa ideia. Então, vamos falar um pouquinho aqui. O IsidioArte me perguntou sobre Wrangle. Wrangle não seria uma carta boa. Eu acho que seria boa, só que é um pouco situacional, né? Wrangle é bem legal, né? Vou mostrar aqui para vocês. É um feitiço de duas manos, sendo uma mana vermelha. que tu ganha o controle da criatura com poder 4 ou menor até o final do turno, tu desvira aquela criatura e ela ganha ímpeto. Então, tu pode roubar uma criatura do oponente, vamos supor um cara Passiforger do oponente, rouba o cara passe, bate com ele, bate 4 com ele e tu sacrifica para algum dos efeitos, né? Com o efeito do Caryon Feeder, do Bloodthrone Vampire. Então, dessa maneira, tu pode causar bastante dano e usar como uma removal também. Mas, eu não acho que é uma boa ideia. Então, falando um pouquinho mais sobre o deck, eu estou utilizando também o pacote de Bone Picker e Snuffhout. Snuffhout que está bem caro aqui no Magic Online, né? Mas, eu estou utilizando esse pacote e eu vou fechar meu WhatsApp que acabou de dar um barulho aí, desculpa pessoal. Mas, o Snuffhout, ele combina muito bem com o Bone Picker. Tu mata uma criatura do oponente por 0 mana se tu controlar um pântano, que eu estou utilizando o 8. Tu baixa o Bone Picker por apenas uma mana preta, gosto bastante. Ele não tem uma sinergia tão grande assim com Aristocratas, já que ele é apenas uma criatura, né? Então, ele não vai te trazer muito valor como um Maguar Marshall, por exemplo, né? Mas, eu acho que dá pra coexistir com essa estratégia. 4 Unerf, volta uma criatura de custo de mana 3 ou menor do teu cemitério pro campo. Pode voltar o Hissinguanar pra ter 2 ou mais no campo. Pode voltar o Maguar Marshall pra sacrificar ele de novo. pode voltar o Carrion Feeder pra ter uma forma de sacrificar as tuas criaturas. Pode voltar o Perlos Miro pra matar uma criatura do oponente. Então, tem várias utilidades. 2 Village Rites que eu acabei percebendo que ele não é tão bom nesse tipo de deck. Ele é uma mana preta como custa adicional tu sacrifica uma criatura e tu compra duas. Ele não é tão bom nesse tipo de deck porque tu quer ser agressivo. E ela é uma carta que ela não te traz tanta agressão assim. Então, eu estou utilizando apenas duas cópias, mais pra dar em resposta a uma remoção do oponente, talvez. Mas, enfim. Cloud Shift. Então, vamos ver aqui. Jogaria com essa carta? Wrangle. É, foi a mesma carta que o Exide perguntou, né? O Wrangle pode ser uma opção. Eu até pensei em usar, Dá pra usar, daria pra usar, mas, enfim. Estou fechando aqui as abats porque eu estava analisando uns decks aqui na live, mas agora vamos para a liga. antes, na verdade, a gente vai falar sobre o sideboard. Três Silvok contra Burn e contra Reddack Queens. Três Gorila contra Affinity. Três Pyro contra decks azuis. Três Diabolic Edict contra Auras e decks com Guardian of the Guilty Pact. Dois Crypt Hats e um Sofocating Filmes contra decks de criaturas. Então, vamos para a liga Pauper. Com o Hacker dos Ares Socrates, existe a chance, pessoal, de eu fazer 0,5. Eu quero que vocês estejam bem cientes disso, mas apesar disso a gente vai com muita ousadia e alegria para cima dos nossos oponentes, que não pode faltar nunca ousadia nem alegria, muito menos alegria. Deu uma pequena sumida aí na tela, mas voltamos. Uma coisa que eu quero falar não só para vocês aqui da live, mas também para o pessoal do YouTube, é que talvez existe uma chance uma baixa chance em busca do lendário 05. Existe uma chance do meu computador travar também, porque o meu computador está com problemas, eu não sei qual que é o problema e talvez ele trave no meio da live e isso vai significar que eu vou precisar desligar ele, ou seja, a live vai terminar e eu vou ter que começar de novo. Isso é um problema que eu tenho que consertar, mas eu já quero deixar vocês bem cientes de que isso é uma coisa que pode acontecer e assim como o 05 pode acontecer e provavelmente tem uma chance razoável de que aconteça. Então vamos achar aqui o nosso oponente, aparentemente todos estão com medo de enfrentar o hack dos aristocratas nesse momento, o que eu acho engraçado, né? Cloud Shift no bicho que você pegou com o Wrangler faz você ganhar o controle permanentemente. Olha aí. Caramba, está alto, hein? Vou diminuir aqui o volume do meu mall que eu tive que baixar ele de novo. Deixa eu só diminuir aqui o volume. Era aqui, né? Pronto. Caramba. Está todo desconfigurado. Gostaria de começar. Keep, fácil. Tem o combo. Vai lá na Faraó em Novo Hamburgo e pede ajuda com o PC. Será que eles ajudam lá? Vamos agredir aqui o nosso oponente. Planície. Caramba. Agressão, né, mano? Passar. É, aqui já estamos mal, né? Já estamos bem atrás porque a gente já perdeu todo o gás do deck. Então, vamos ver como é que vai ser. Pesou um Muscle Sleever. Vamos ver. Pô, aí sim, hein, deck? Vamos dar ele aqui. Vamos bater. Vamos fazer a nossa Bounce. Pô, mas essa ideia do Cloud Shift com o Wrangler é muito boa, né? Muito boa. Passar. Estou sentindo que vai faltar gás. Vai faltar gás. Faltou já. Eu pensando que Burn e perdi a gás rápido. É, não, pensou errado. Vamos ver o que nós temos embaixo do nosso Sulta Emissary. Bloodstrand Vampire. Posso bater com as duas. Se ele der Double Block é Block no Lord. Sem dó. Que tipo de Suicide Black é esse? Falando em Suicide Black eu estou querendo testar uma lista também com... parecida com essa, né? Que é um Mono Black Mono Black Esqueci o nome. Ah, peraí. Vou achar aqui. Nossa, o pessoal do YouTube deve estar adorando, né? Suicide Black com Dark Ritual. Essa lista aqui eu estou pensando em testar. Quatro Bone Picker quatro Gurmag. Só tem que mexer o Side, obviamente. mas ok. Foi a sete. Vamos passar. Quem precisa de gás quando tem um Bone Picker na mesa, né? O de um A. Oh, perdeu o terreno que ganha vida. Pena. Aqui ele não vai bater. Concedeu. Olha aí. O deck é muito bom, né? Colocar os Crypt Heads pra dentro. O Crypt Heads ele não tem uma sinergia tão bom com as criaturas do Barra 1 mas com o Hissenguanar ele pode fazer um estrago, né? Já que todas as minhas criaturas e as do oponente vão morrer e pra cada criatura que morrer o oponente vai perder um de vida. Então tem tudo isso. Colocar os Crypt Heads eu vou... O que que eu vou tirar? Eu gosto das minhas remoções gosto do Bogardan Rissenguanar talvez tirar dois Rissenguanar contra ele e Aras isso As Calingarden parece parece fazer falta pode ser, né, mano? Keep tô com o combo na minha mão essa mão tá muito igual a última, né? começar agredindo começar agredindo que é um Feeder é as Calingarden podem fazer falta mesmo tá uma talhe como eu gosto de Balcelente pessoal bateu um vai a vinte temos o Tragic Sleep pra dar uma ajuda mana branca o Injun Wei boa pegou três caramba, mano o cara sortudo pra caramba caraca foi banheiro o Game 1 acabou você ganhou o primeiro ganhei assim fica fácil né você move ou vem fazer aqui deixa eu ver aqui que tem no topo, né vamos ver se tem alguma criatura outro Sultai MCR muito bom eu tô pensando se eu preciso matar esse Virulente aqui acho que não, né vamos deixar pro próximo turno vamos baixar um o Carreão Feeder e vamos bater ok vamos lá vamos lá vamos lá Tá. Tá com cara de prismatic, né? Opa! Ok, tá tomando. Eu vou passar, passar aqui. Foda, sabe o que que é, pessoal? É que eu acho que vai acontecer isso de novo. Eu tive que instalar o meu mall aqui, por isso que tá com barulho alto. Essa aí não vai pro YouTube, não. Prismatic Strengths. Só matar a escritura branca que tá suave. Nossa, não consigo suportar esse barulho alto do mall. Então... Tomávamos um 14. Vamos fazer aqui. Sacrificar. Montanha. Usar bem a minha mana aqui. Tá com cara de que ele vai dar... Vai dar prismatic. Tá bom. Beleza. Vai a 5. Agora eu só preciso matar as criaturas branca dele. Acabou. Tem duas no grave, né? Faz uma vaquinha para as apoiadoras ajudar a comprar um PC novo. Cara, uma boa, mano. Boa ideia. Beleza. Beleza. Esse aqui vai para a vala. Vou matar aqui Acho que já era, hein Beleza, vamos lá Eu vou tentar, vamos ver se Ah, mano Ah PC, PC Me dá, me dá, me dá, me paciência Ou dá um PC também, né Vai jogar GeekPitch? Não, não vou, mano Não vou jogar Voltou, aham Para a próxima Estou sentindo que vai travar mais uma vez Eu acho que não vou colocar no YouTube, eu acho, na real Não sei Tipo, nem coloquei para gravar aqui Ah, vamos equipar Não está tão boa essa mão, não Planície passou Será que é outro Fractius? Mondral Carro Feeder Também conhecido como A melhor criatura do deck Beleza Vai com calma aí, mano Passar Passar Planície É algum Monoid É algum Monoid, será? Estranho O chat da Twitch não está aparecendo no seu vídeo Ah, é verdade Eu não sei porquê, mas tudo bem Deixa eu ver aqui Ah, que bizarro, hein Não está aparecendo mesmo Ok Está com cara de Boris Bully Está com cara de Boris Bully zicado, né Isso sim Batei 6 Eu não tenho nada que exilie o cemitério, né Isso que é foda Passar É, o chat não vai aparecer, pessoal Mas eu não sei porquê Ah, isso é Boris Bully Estou pensando se vale a pena Flipar esse Carreão Feeder Acho até que não Money Picker Muito bom Vou pegar um Pântano Estou pensando Estou pensando Eu posso sacrificar o Bloodthrone também, né Vou sacrificar o Bloodthrone aqui Para dar mais dano Vai tomar 7, 8 Vai a 6 Ok Vamos torcer para que ele não tenha um Esquadrão Hawk, né Se ele tiver um Esquadrão Hawk Ele consegue colocar duas criaturas na mesa Raio Ah, droga Eu queria flipar esse coisa para dar o Tragic Sleep Mas ao mesmo tempo eu não quero Matou Matou Aqui ele vai baixar uma criatura Eu só espero que ele não baixe um Guardian Ou que ele não baixe tipo um Esquadrão Hawk E faça duas criaturas Aqui é duas criaturas também, né Tá Aqui eu acho que eu tenho Letal, hein Acho que eu tenho Letal Vou pegar o Maguar Marshall Eu vou matar um dos Tokens Valeu pelo follow aí Aleafia Aqui eu tenho Letal Vou sacrificar o Maguar Marshall Porque ele não consegue Ele não consegue bloquear Ah, ele pode bloquear o meu Bogardan, né É Então eu não tenho Letal Se ele bloquear o Bogardan Vamos ver Vou deixar meu Meu Carreiro Feeder escondido Ele tá tentando Beleza Ele vai dar a proteção para o vermelho Daí eu sacrifico tudo Proteção não Ele vai prevenir o dano vermelho Daí eu sacrifico tudo E dou preto Ok Olha aí 3, 4, 5, 6 Escondido Carreiro Feeder, hein Deu certo Ok, ganhou uma primeira do Boros Bully Fada vai ser o Poseid, né Trazer aqui e aqui Contra ele Aqui que eu não tenho tanto interesse assim Letal Esse é um verdadeiro ninja Verdadeiro Escondido, né Nas profundezas Contra ele eu quero dividir entre preto e branco O que eu poderia fazer de mudança aqui Tá, eu quero essas 3 cartas Isso com certeza Tô pensando em tirar Talvez uma Spot Removal Tipo um Tragic Sleep Acho que vou tirar uma Spot Removal Não tenho certeza Sneak E aqueles hack dos LD Tu não vai jogar uma liga com ele Talvez eu jogue, mano Essa semana aí Te fez gostar ainda mais do Terms Cary, né Fez também Surpresa, mano Cara, não sei o que tirar Acho que vou tirar os Bloodthrone Tirar um Bloodthrone Não, tirar um Bloodthrone E uma Igona Beleza Eu tô torcendo aqui Que não trave de novo o PC Mas eu acho que vai, hein Nice to play It seems like a fun deck to play I'll save one picker Thank you, man Aí tá embassated, né Ah, não queríamos ligar com o Sufoquete em filmes Mas vou O que eu coloco pro fundo Será que é um Bone Picker? Nossa, eu não queria também colocar o Bone Picker pro fundo Essa mão tava bem boa Se eu que passe em 7 Deixa eu pensar Vai dar ruim isso aí, mano Tudo bem Vai dar ruim Cara, o fato é que essa semana eu queria streamar bastante Eu não vou conseguir streamar um monte Por causa desse PC que eu vou ter que Sei lá o que eu vou fazer, na real Vou ter que levar no conserto Ah, como eu odeio tecnologia, pessoal Vocês não sabem o quanto que eu odeio Tecnologia Passar Seeker Olha aí Eu vou passar aqui Não sei se eu vou pegar a montanha Ou se eu vou pegar a pântana Ah, acho que vai ser montanha Tá meio sem criatura, né Tá meio sem criatura, né Boa, deck Bater um Baixar a bounce Vou passar O fato é que eu tirei os Bloodthrone e Vampire, né Tirei um só O que eu tirei? Tirei um Bloodthrone, um Hissinguanar Justo Será que ele faz o looting do cemitério? Ah, como eu queria que alguma coisa morresse É, Bone Picker por 4 manas não é o ideal, né Ó, vamos lá Tem 3 looting do cemitério E mais uma exilada O que? Tá um cara de prismatic Esta bagaça Beleza Passar Passar Ele tem 7 na mão Vai ser difícil de ganhar esse jogo, hein Bem difícil Trabem Acho que eu podia achar um Pântano aqui Seria ótimo se eu achasse um Pântano Screech Ah, mano Dá um Pântano, pelo amor de Deus Por que eu não peguei Pântano naquela hora, né Pântano Não Foda que ele tem raio aqui, né Vai matar uma criatura Foi a 9 Passar Tinha que achar o Filmes aqui Daí sim eu tava bem Vai dar um... Uma removal, né Não? Sem medo Deve ter o... Ali GG Faltou só o Snufault pra... Matar ali Tá Sideboard Acho que eu vou deixar o Snufault Tirar mais um... Um Bluntthrone Se fosse o Snufault eu ganhava Filmes Voltou Voltei, mano Mas... Tô com um pouco esperança de que não vai travar de novo Filmes Isso foi que tinha filmes Cara, o foda aqui Nossa, se eu tivesse o Snufault eu ganhava o jogo Se eu tivesse o Snufault na mão eu ganhava o jogo Superaquecimento, mano Como assim? Ah, o teu PC desligando Cara, não sei, mano Não sei Não sei nem ver isso direito Na real Não pode ser Pode ser superaquecimento Mas é foda, mano Porque eu comprei ele faz pouco tempo Eu não sei porque ele tá superaquecendo Eu comprei faz... Não faz dois meses, tá ligado Faz dois meses, na real Ele só desliga depois de um certo tempo Ou é completamente aleatório? Cara, depois de um certo tempo E quando eu tô jogando mal? Quando eu tô jogando mal Senão eu não desliga É que esse aqui O deck O deck tá mostrando toda a sua fraqueza, né? Se só for depois de um tempo ligado Pode ser isso Pois é Eu tenho isso aqui, ó Que eu posso ver Eu acho Tá travado em duas manas Não gosto de ver isso Não, não tá travado Aqui dá pra conceder, pessoal A minha chance de vitória É zero Cara, mas às vezes Dá quando eu já Tipo, vamos supor Talvez ele aqueça Tipo agora, sabe? Não sei Daqui a pouco, entende? Mas pode ser superaquecimento mesmo Deixa eu ver aqui Tá nem abrindo CPUD Vamos ver aqui Eu devia estar fazendo isso depois, né? Mas enfim Eu nem sei onde é que vê Mas enfim Ele só pegou um esquadrão rock Pela hora Engraçado GG, né, mano? Já era Pra próxima Da CPU Às vezes só trocar Pasta térmica Ele fica lindo Cara, foda isso, mano Eu, tipo É Não sei, sabe? Eu tô usando essa pasta térmica Não faz É como eu falei, né? O PC, ele tá novo Faz uns dois meses que ele tá Então, tipo Sei lá Às vezes Às vezes trocar a pasta térmica Pode ser o caso, né? Pode funcionar Só que uma outra coisa que acontece Eu não sei se tem a ver Mas quando Quando dá Esses travamentos A minha GPU fica em 100% A placa de vídeo Fica em 100% também Não sei o que Que isso quer dizer também, sabe? Mas é uma coisa que acontece Ok, Delver Não está na garantia? Tá, mano Mas é que eu já Eu já pedi Ah, mano Eu já pedi a placa-mãe E a fonte da garantia Que tava com problema Tudo desicado Essas Não tem um despego A gente Mas é Se precisar Eu vou pedir mais garantia Tá na garantia sim Mas Foda isso Eu já pedi Já troquei Já Sei lá Já fiz tudo que era pra fazer E Ainda tá foda Pegar uma montanha Ou um pântano Pegar um pântano Aqui Opa Baixar o siltar E vamos passar Bom que as minhas criaturas Não morrem pro Znafalt Mas elas morrem pro Castdown Qual marca dele Dele que Do que especificamente Brainstorm A CPU Qual processador você usa? Cara, é um É um Ryzen 5 1600 Deveria ter pego montanha Aquela hora lá Passa Passa Não é notebook Não, não, não É Computador mesmo É um Ryzen 5 1600 Podia ser bem melhor Mas é que eu comprei Tá caro as coisas Da pandemia Eu comprei esse aí Que é tipo O mínimo Pra streamar Porque ele tem Seis núcleos Mas ele é antigo Então ele não é o ideal Mas ele Se tiver tudo funcionando É pra funcionar direitinho Pô, aí sim Será que ele tem Não, não vai ter Stutter Não, não vai ter Começar batendo Por causa do Wagon Warp Eu vou baixar O Maguire Marshall Miss Calculation Beleza Não Fazer o Carreão Feeder Vamos passar o turno Pode a gente Com 13 de vida Aqui, né Pode ser a fonte Também Qual você tá usando Cara, já mudei a fonte Antes eu tava usando Uma Corsair 650 E agora eu tô usando Nem sei qual que é É uma de 600 watts Mas eu não sei Qual que é a marca Fonte subdimensionada Da merda Cara, não é Subdimensionada Porque ela é de 600 watts E tipo Essa Essa é uma É uma placa de vídeo Que gasta pouca energia É uma GTX 1650 Ela gasta teoricamente Pouca energia E o Ryzen 5 Também não Não demanda tanto Sabe Tipo, até uns 550 500 já dava de boa Até menos, talvez Mas é Pode ser Pode ser Alguma coisa Nesse sentido aí Ah, se ele fizer um Gurmag Eu vou ter que achar alguma Alguma coisa pra Dar um talento Boa Foi seco Tem duas na mão Vamos bater Bom, se ele quiser Bloquear aqui Eu vou ter que sacrificar tudo Mas eu vou ficar cheio De 2 barra 2 No campo Beleza Vamos ver o que Que tem aqui Primeiro Montanha Bom, bom, bom Mortician Boa Aqui Aqui E aqui 6 Matou o Gurmag Vamos passar 3 na mão Bom, espero que ele não tenha Um Ué, esse aqui é bom, hein Mas eu não vou fazer E se enganar agora Vou fazer aqui Vamos bater Foi a 7 Boa É, pode ser Pode ser, mano Ah Cara Foda Como eu falei pra vocês Eu simplesmente Odeio tecnologia Tipo, se pudesse ter Um computador Ah, tá Beleza Esse computador aqui Tu vai fazer o que tu precisa fazer Num tempo ok Não vai dar problema Pelo resto da tua vida Pode jogar Mal Não precisa nem jogar Jogo Jogo muito forte Só mal Já tá bom Ah, pegaria na hora É com ainda Kay O cara não sabe Como é que funciona Aqui ele toma 4 Na real já era Beleza 1 a 0 Tá Sideboard Pyro Cara Diabolic Edict Eu não sei se ele vai trazer Storm Bounty Contra Talvez ele traga, né Isso que é foda Eu tenho bastante Removal pro Gurmaga Eu tenho 3 Tragic Sleep 3 No Fault Pro Delver Então tá Relativamente suave Aqui eu acho que eu vou tirar o Sissing Guanar Que ele pode trazer o Sufocating Filmes Acho que ele vai trazer, né Sufocating Filmes Eu vou tirar um Pérolos Miro também Acho que eu vou tirar mais um E bora lá Um abraço Um abraço Um a zero Ele vai começar Ou seja Tá? Vamos equipar aqui, né? A gente não tem uma na vermelha, mas Tem dois terrenos Se a chama bounce, estamos grandes Montanha Pô, que azar, hein, mano? E aí, Luan, beleza, mano? Que deck é esse? É o Rack dos Aristocratas Tudo tranquilo, tudo na paz Só o foda É meu computador aqui Dando Congelando Boa Olha Vou pegar aqui Vou bater Mondral, né? Vamos ver se ele vai O que ele vai revelar Não faz diferença ele comprar o Chainz Tipo, no sentido de Na Pyro Boa Esse jogo tá bom pra mim, hein? Muito bom Pra mim Counter Counter Spell Vamos lá 16 Ok Mortation Beatle Boa, deck Ele pegou uma ilha Caramba Caramba Vamos agressivar Nossa, o Maglar Marshall Nesse deck é muito bom Sim Sacrificar mais um Que ele tem o Edito na mão, né? E vamos bater Na real Podia sacrificar só um Também Pra ficar mais safe ainda Mas a gente tem que Agressivar ele Daqui a pouco a gente pode Se a gente tiver ganhando a Race A gente pode A gente pode usar o Eu não posso dar F5 F6, né? Se a gente tiver ganhando a Race Se eu pousar para o Blast Para proteger de Counter Spell, né? Eu acho que eu tô ganhando a Race Aqui O que ele vai fazer? Tá Stormbound Geist Suave Sussu Relíquia Beleza Ganhamos Carai Auxilde 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 Yes Põe o casaco Tira o casaco Cara, eu fico nervoso Ficou com o calor, mano Impressionante Ó, tem um Suta Emissary aqui Aqui dá mais dano Aqui tem Letal, será? Não, né? Não Falta um pouquinho É, o certo mesmo Não Falaram que tá bom pra jogar a área de Scratch aí no sul Nevando todo dia Ah, nevou só final de semana Não aqui, né? Mas Mais Mais na serra Desespero Beleza Pô Agora daqui veio muito forte Tá louco Tira o casaco Tira o casaco